Eu tô nervoso, eu tô nervoso pra caramba, é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu não consigo, então o negócio é o seguinte, a voz não tá com a gente, ela tá nos Estados Unidos, tá lá de boa, a gente tá tudo ferrado aqui, ele deixou um step pra nós, que é a esposa dele, confere aí, vozita. Não, confere, ela tá aqui, então é o seguinte, o cenário tá diferente, agora voltou a funcionar o vibrador de tu aqui, o computador de tu, tá tudo diferente, então é o seguinte, vamos direto pro vídeo, o tema de hoje é ao infinito e avante. Pessoal, nós vamos continuar a cutucar os nossos queridos e importantes, inclusive ateus, tudo bem? O nosso vídeo deu muito o que falar, muita gente criticou e falou bem, e nós vamos hoje fazer um vídeo novo. Afinal de contas, de onde vieram todas as coisas? O universo surgiu a partir do que? Da onde que as coisas surgiram? Por que que estamos aqui? Por que que existem todas as coisas? Essa pergunta, na verdade, não é minha e por mais atual que seja, não surgiu agora. Essa pergunta, ela foi e começou a ser feita de um ponto de vista racional em 6, 7 séculos antes de Cristo, através dos primeiros filósofos gregos, que ficaram conhecidos como os filósofos pré-socráticos. Esses filósofos que não eram cristãos, que aliás não existia cristianismo, esses filósofos que não eram judeus, que não eram de religião judaica, Na verdade, eles queriam, inclusive, refutar a ideia dos deuses. O que eles queriam era acabar com os mitos, com o pensamento religioso, as respostas do tipo Deus quis assim. Eles queriam uma resposta racional que desse conta de responder a origem de todas as coisas. Estes caras, eles chamaram de primeiro elemento de todas as coisas, eles chamaram de arqueiro. Arqueiro era o primeiro elemento. A ideia deles era o seguinte, ora, se eu vim de alguém e esse alguém veio de outro alguém, então o universo tem que ter vindo, o cosmos tem que ter vindo de algum lugar. Esta coisa que determinou todas as coisas, esta coisa, eles chamaram de arqueiro, o primeiro elemento. E eles disseram, a sacada deles foi o seguinte, meu, se eu vim da minha mãe, então minha mãe existe, eu tenho que ter existido. E algo da minha mãe tem que ter em mim, que nós conhecemos hoje, por exemplo, com os princípios da genética. Ou seja, eu existo porque eu vim dela e algo dela está em mim. Então se o universo veio de algum lugar, de alguma coisa, esta coisa tem que estar no universo, que eles chamaram de arqueiro. Então a pergunta é, qual é o primeiro elemento de todas as coisas? Porque se nós descobrimos essa primeira coisa, então nós dominamos o cosmos. Olha que sacada! E seis, sete séculos antes de Cristo. Vários filósofos surgiram nesta época. Cada um disse que esta arqueia, este primeiro elemento, era alguma coisa. Um disse que era água, o outro disse que era fogo, o outro disse que era o ar, o outro disse que eram os números, o outro disse que era o átomo, o outro disse que eram as sementes. Cada um disse alguma coisa. E o mais interessante, que eu acho, que é o tal de Anaximandro de Mireto. Bozinha, mostra Anaximandro de Mireto aí. Pois é pessoal, este camarada aí, ele disse que a primeira coisa de todas as coisas, ou seja, a arqueia, era o apeiron. Apeiron no grego significa o infinito, o indeterminado, o invisível, aquilo que não vemos. Olha que interessante, ele nomeou aquilo que não se vê. Ele dizia que todas as coisas vêm do indeterminado e para o indeterminado vão. E, volto a dizer, ele não era religioso, ele era um filósofo e, portanto, queria uma resposta longe de qualquer pensamento religioso. Gente, este pensamento é tão lindo, ele é tão atual, ele é tão... a sacada é tão perfeita. Porque até metade do século XX, ou seja, o século passado, a ciência acreditava que o único elemento indivisível, o único indivisível, então, por exemplo, o primeiro elemento, era o átomo. A ciência acreditava que o átomo era o primeiro elemento de todas as coisas, porque era o único que não podia ser dividido. Mas a ciência se evoluiu e ela descobriu, por exemplo, o fóton. E ela descobriu outros elementos, que não é a quimia área, não é a química, mas a ciência ainda continua a cavar, a cavar e encontrar o primeiro elemento. Aquele que é indivisível. Aquele que participa de todas as coisas, mas que todas as coisas vêm dele. E a ciência não respondeu isso ainda. A ideia do invisível, ela existe ainda. O aperô existe ainda. Nós morremos. Nós viemos do nada, a alma veio da onde? Da onde que veio a alma? Não sei, cientificamente falando. E quando morremos, nós vamos pra onde? Não sei. A doutora Elizabeth Kuber-Ross, que era uma médica, ela dizia que a morte não existe. É apenas uma passagem de existência para uma outra forma de existência. E a própria ciência questiona essa possibilidade, porque o infinito, o invisível, o indeterminado, ainda persiste no século XXI. A ciência busca encontrar, então, o primeiro elemento. A física quântica, que é super atual, ela diz que todas as coisas que nós vemos, elas foram criadas por outras coisas que nós não vemos. Uma madeira não é feita de madeira, é feita de outros elementos que estão lá dentro, que a gente não vê, que são invisíveis. E que determinam que a madeira seja daquele jeito, que aquela forma seja daquele jeito. Portanto, a ideia do Aperon está em essência do pensamento científico até hoje. Mas o universo veio da onde? A Naximã, do Aperon. E para o Aperon, o universo irá. É interessante que o pensamento científico hoje, ele vai dizer o seguinte, que o universo está em expansão. E um dia ele vai recolher, ele vai voltar à ideia do invisível. Ainda persiste essa ideia. Olha só, a própria Bíblia dos cristãos vai dizer que Deus é aquele que ninguém viu. Que ninguém viu a Deus e que todas as coisas vieram dele. E para ele, elas vão. E a ideia do invisível existe nessa ideia de Deus. E é interessante, que eu quero que deixar, para nós encerrarmos, inclusive, há um texto bíblico interessante, que para mim, é muito claro que é uma verdade científica, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 3, que diz o seguinte, Pela fé, e queridão, é só pela fé. Você que acredita na ciência, é uma fé nela, inclusive. Pela fé, entendemos que os mundos, ou em outras versões, o universo, foi criado pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Perfeito. Todas as coisas que nós vemos, que são visíveis, foram criadas daquilo que nós não vemos. Pelo invisível, por Deus. Aquilo que percebemos, não é exatamente isso. É algo que está invisível. Apeirão. O primeiro elemento, sabe qual é para mim? É a palavra de Deus. O primeiro elemento de todas as coisas, é o próprio Deus. Dele surgiram todas as coisas. E todas as coisas vão para ele, vão retornar para ele. A ideia continua ainda. A fé continua. Os primeiros filósofos não responderam. Porque depois veio Sócrates com outro pensamento. Platão, Aristóteles, os outros filósofos. O período medieval. Depois o Renascimento, e assim por diante. Enfim, não responderam da onde veio o universo, para onde as coisas vão. O que temos são hipóteses. Tá beleza, pessoal? Aqui eu quero deixar uma questão para você, ateu. E aí? De onde surgiu o universo? De onde? Quem foi que apertou o botão daquela explosão? É interessante essa ideia, né? Eu prefiro ficar com a fé. É Deus. A palavra de Deus. Tá beleza? Pessoalzinho, olha só. Dá um curtir aqui embaixo. Siga no nosso canal, se inscreva. Compartilha esse vídeo bombástico. E ó, comente aqui. Responda para nós, tá beleza? De onde veio todas as coisas. Se liga no nosso canal. Vamos torcer para a vozinha voltar. E vem comigo, vem contigo, olha só. Veja. Pô, outro ano.